A esquerda se incomoda com o Jornal Nacional, eu diria assim. A cobertura do Jornal Nacional. Mas a parte jornalística. Mas a parte jornalística, da cobertura de por que ataca mais o PT e não ataca tanto os outros partidos. Porque existe, de fato, os donos da Globo têm uma opinião política. Então, de fato, o jornalismo, em relação a isso, tem, de fato, um viés mais à direita, como nas novelas tem um viés mais à esquerda. Você acha que o jornalismo da Globo tem um viés mais à direita? Sim, sou indústria. Sempre o agora se sente mais à direita? Não, acho que sempre teve. Sempre teve? Sempre teve. A Globo surge durante a ditadura militar. A Globo tem aquela famosa edição do debate Lula-Color, que foi péssima. E depois... Essa edição foi muito prejudicial. Eu acho até que a cobertura em relação a Dilma, para empurrar a Dilma para sair, como a cobertura depois da Lava Jato. Foi uma cobertura... E aí vamos falar, assim, essas estão falando das coisas grandes. Mas, assim, eu acho que muitos temas populares não são tão retratados na Globo como deveriam ser. Temas. Muitos interesses, assim, que eu diria mais da pobreza ou dos pobres, não é tão bem explorado na Globo, trabalhado como na Globo. Agora, isso é claro, gente. Todos nós temos uma opinião em relação a isso. Todos nós preferiríamos um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a TV Globo é uma das grandes coisas do Brasil. Se você vai lá para fora, imaginar, voltando a ser o marciano e olhar-se de fora... Você lembra do que nos Estados Unidos? Cinema. É. Globo, Brasil, novela. Novela, sabe? Que é uma coisa brilhantemente bem feita. Não há novela mexicana tão bem feita. Ou turca, ou venezuelana, aquele que lá atrás... Produto de exportação. Porque o produto é tão bom. Eu acho que os nossos reportagens, a nossa cobertura de carnaval, ela é brilhante. Porque ela é local. Não só os desfiles de escola de samba, mas o que é a nossa alegria, o que é a nossa cultura popular. A Fundação Roberto Marinho tem coisas que ela faz que são muito legais em relação... O Criança e Esperança eu acho uma coisa sensacional em relação a ajudar pessoas mais pobres. Tem muita coisa boa. Então, não é porque você não gosta de um pedaço, né? Voltando. Não é porque eu discordo da minha mulher em algumas coisas que ela não tem coisas sensacionais, entendeu? Então, sei lá, a gente, o Brasil tem uma Embraer. O mundo tem quatro grandes fabricantes de Boeing, de jatos, né? A Boeing, a Airbus na Europa, a Boeing nos Estados Unidos, a Bombardier no Canadá, a Embraer no Brasil. Cara, sabe? São poucos países que tem uma indústria aeronáutica desse nível, entendeu? Tem setores da economia brasileira, o agronegócio da gente é muito bem feito, é muito competente. E até me surpreende, né? Que grande parte do agronegócio apoia o Bolsonaro, porque a destruição da Amazônia é a destruição da chuva, né? É a loucura climática que a gente está vivendo. Essa inundação na Bahia, em Minas, Petrópolis, Ganga dos Reis, é a seca aqui em São Paulo uns aninhos atrás, em Rio Grande do Sul outro dia. O que é esse descontrole climático para a agricultura é péssimo. E o agronegócio é muito bem feito. Então, enxergar que a proteção da Amazônia é enxergar o agro, é proteger o agronegócio, eu acho que é uma coisa meio óbvia. Enfim, então, essas coisas que a gente faz bem, a Globo é uma delas, entendeu? Então, o fato da gente não gostar daquilo e dali, mas você gosta de tudo da Record, você gosta de tudo da Bandeirã, você gosta de tudo do SBT? Claro que provavelmente não, né? E nem é para gostar, né? E nem é para gostar. Eu acho que não são televisões que chegaram a fazer coisas tão boas quanto a Globo, muito menos tão consistentemente. Pode ter tido até em momentos que tenham tido ali, mandaram bem, mas assim, ao longo de tanto tempo, a Globo realmente é uma coisa que me dá orgulho. O Lênio, precisa fazer um xixi, você faz a pergunta. Ele segura lá. Manda mais uma aqui. O Douglas está pedindo para você contar a história do capacete com o William Bonner. Ah, essa história... Não aguenta mais contar, né? Essa história é boba, gente. Na verdade, é o seguinte, eu tinha que entrar ao vivo, né? Lá da Guerra da Líbia, né? Eu estava em Trípoli e tinha muito tiro para cima de comemoração, que é uma coisa comum nos países árabes se usar armas para dar tiro para cima para comemorar. E, então, obviamente, sobe e desce, né? Então, estavam caindo as balas, né? Já com uma força menor, mas, enfim, mas machuca, né? E aí o rapaz que estava ali na parte do vivo, ali, da estrutura que a gente estava usando, falou, você quer usar um capacete enquanto você não entra ao vivo? E eu falei, quero enquanto não entro, mas eu não gosto de usar capacete no vivo à toa, porque você usar colete, você usar capacete, sabe? Dá a impressão de que você está querendo mostrar, olha, eu estou na guerra, olha só que perigo. Eu acho isso uma bobagem, sabe? Você usa capacete, usa o colete quando precisa, né? Mas ali no vivo, você não precisa, entendeu? Então, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa normal num contexto anormal. Então, logo antes de eu entrar, eu tirei o capacete. Só que o Bonner e a Fátima, quando passaram, antes de sentar na bancada, viram a minha imagem com o capacete. Então, quando abri o jornal, eu abri o jornal comigo, né? Eu vi o vídeo. Era uma coisa importante. Está de capacete, né? E deu um azar porque caiu o meu retorno, quer dizer, o retorno é quando você ouve o que as pessoas estão falando naquela hora. Então, estava combinado que ele ia me perguntar de um tal assunto. Eu não ouvi ele, mas alguém me falou, gritou um vai e eu respondi o que estava previsto. Eu não respondi sobre o que ele falou que eu estava de capacete, que eu estava sem capacete. Capacete, depois sem capacete. Quando eu voltei depois, aí eu expliquei que eu estava antes e depois tinha tirado. Mas ficou essa coisa, dessa brincadeira. Enfim. É, quando ele não chama, né? Fala para ele colocar o capacete. É, enfim. E é claro que a careca, digamos assim. Não, quem vê o vídeo, parece que ele está te zoando, né? É, Porque claramente ele não está com capacete. Mas ele não me vê ali, né? Ele não te vê, exato. Ele não me vê ali, porque ele está, a imagem está cortada. Ele está do lado aqui. Está nele, e só vão plugar para ele a minha imagem quando eu entrar ao vivo. Ah, Então, ele no monitor que ele tinha na frente dele, não tinha eu antes. Isso ele tinha visto antes. Entendi. Entendeu? Naquela hora, ele só se via. Mas vejam esse vídeo, é engraçado. Enfim. É. Enfim. Enfim. Enfim.